Uma senhora de Mandaguari que está aguardando por um procedimento médico há muito tempo e esse procedimento é considerado urgente. A família está com medo que essa senhora tenha que amputar os pés por causa da demora no tratamento. A nossa equipe foi até lá para saber o que está acontecendo. Dona Ana Maria praticamente não se levanta mais da cama. Ela conta que tem dores muito fortes na perna e no pé direito. Uma mulher trabalhadeira, sei lá, do meu marido, 45 anos. Depois fiquei mais 22 dias com ele no hospital. Sem saber o que era comer, sem saber o que era dormir com ele. A idosa tem pressão alta, problemas cardíacos e diabetes. Há pouco mais de um ano passou por um cateterismo, procedimento médico para desentupir veias e artérias. Depois teve dois dedos do pé direito amputados. Agora, Dona Ana Maria precisa passar por mais um cateterismo com urgência. Eu queria entender por que esse jogo de empurro. Tanto Maringá joga para cá e tanto daqui como joga para Maringá. E a minha avó está cada vez pior aí. Dá para estourar ferida, perder o resto dos dedos, praticamente perder o pé. Depois que ela estiver perdendo o pé, eles vão me ligar. Ah, está liberado isso? Aí não precisa mais, porque aí eu estou vendo ela sofrer. Estou desanimada. Por quê? Muito desanimada. A gente procurou a Secretaria de Saúde de Mandaguari para saber por que a Dona Ana Maria ainda não passou pelo tratamento médico. O secretário Josias Gonçalves estranhou a situação porque não existe fila de espera para esse tipo de procedimento em Mandaguari. É um serviço de cardiologia que nós temos porta aberta com o Hospital Santa Rita. As pessoas chegam, já são atendidas. Então, está me estranhando o fato de ela estar aguardando tanto tempo. Muito provável que há um desencontro de informação. Porque não tem como ela ainda não ter sido atendida. Porque não tem filas para esse atendimento. Mas o atendimento vai ser imediato. Já estamos autorizando, já estamos encaminhando, já estou pedindo para a nossa equipe de estratégia verificar o porquê que está acontecendo isso. E já estou aí também fazendo contato com o hospital. Vou encaminhar o mais rápido possível para que ela possa ser atendida o mais breve possível. Bom, esse é o compromisso que foi feito pelo secretário de Saúde ali de Mandaguari de encaminhar imediatamente essa senhora para o atendimento. Agora há pouco a nossa equipe falou com a filha dela e ela ainda não recebeu o atendimento. Só que eu gostaria de pedir para os familiares aí para irem lá na Secretaria de Saúde novamente, tá? Não adianta ficar em casa esperando alguém bater na porta da cara de vocês. Vamos lá. A gente sabe que momento é delicado. A gente vai ajudar aí e cobrar que a secretaria atenda vocês. Está feito o compromisso por parte do secretário, tá? A gente sabe que a família tem dificuldade de locomoção e tudo mais. Mas é preciso que algum familiar vá lá na Secretaria de Saúde para acompanhar de perto, tá bom? Foi feito esse compromisso com a nossa equipe por parte do secretário de resolver o problema de essa senhora. Beleza? Caso vocês...